Sinal 30, 34 Aquela faixa que a gente gosta Mais Sumiu aqui Não sei como Sumiu Aqui Não Opa Desapareceu Aqui Aquele sinalzinho interessante Pode ser tudo e pode não ser nada Quando eu digo nada Refriner o lacre Sem ofensas o lacre É o que mais tem Saiu Aqui está na pá Aqui dentro Não Saiu e não está aqui Ali Saiu e não está aqui Está ali Dá para ver aqui Visivelmente ali Então 30 Nocta Macro 5x mais 5x mais Está em cima Está em cima aqui Quando o sinal dá forte É porque está em cima Tem dificuldade não Achei É uma tampinha Então É que isso é o que é O que é o que é? Obrigado.